E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que sim gente, comigo tá tudo bem, graças a Deus Mas agora né gente, que choveu, tá um tempinho mais fresco Tá muito bom Gente, eu aproveitando esse tempinho gostoso Hoje eu vou tá fazendo um tutuzinho de feijão pra gente comer agora no almoço E eu vou mostrar pra vocês o meu jeito de fazer esse tutu Fica muito gostoso gente Aqui pra gente, eu costumo falar que o tutu mineiro é um tutu que vem lá de trás Então nesse tutu mineiro a gente costuma colocar um pouquinho de pinga Ou cachaça, como vocês, não sei como vocês conhecem Pra esse tutu não ficar muito duro e nem muito mole Que aí você pode deixar ele no fogo muito tempo Que ele não vai ficar muito duro e nem muito mole Vai ficar um sabor muito diferente, tá? Um sabor muito gostoso Aí eu vou mostrar pra vocês o meu jeito de fazer esse tutu, tá bom? Primeiramente gente, vou começar com a linguiça Aqui eu tenho meio quilo de linguiça, tá? Pra mim tá decorando esse tutu, tá? Essa linguiça tá ferventada pra ficar mais fácil pra gente picar Quer ver? Eu vou até colocar ela aqui Pra vocês verem Só a mão de mesmo ela ficar mais fácil pra gente picar, tá? Ó Porque se ela não tiver ferventada Não tem como vocês fazerem isso aqui, né gente? Tá vendo? Aí ela fica bem bonita, ó Então, só mesmo pra gente tá fritando ela, tá? Aqui eu tenho feijão Esse feijão, gente, eu vou bater com essa linguiça grossa, tá? Que eu piquei grossa E a cebola e o caldo, tá? E aqui eu tenho duas colheres de farinha de mandioca Duas colheres de farinha de milho Que eu vou misturar tudo aqui pra mim poder tá batendo no litificador Aqui eu tenho tempero Pimenta do reino E dois ovos cozidos E o segredinho desse tutu É uma boa gordura de porco E a cachaça, gente É os dois dedinhos de cachaça Mas se vocês não quiserem colocar A pinga não precisa, tá? E eu tenho couve picadinha bem fininha Pra gente tá decorando Aí primeiramente eu vou tá fritando essas linguiças, tá? Vou acabar de picar ela aqui, gente Ó, e já volto, tá? Agora vamos bater o feijão A gente vai colocar o feijão Ó, a calabresa e a cebola e o caldo, tá? Agora as duas colheres de farinha Ó, colher de sopa, viu gente? A gente não pode colocar muita farinha Porque senão fica muito duro Aí fica ruim da gente mexer Aqui tá um pouco de tempero, tá? Vou tá colocando aqui E vou deixar um pouquinho de alho Pra gente tá queimando na gordura E aqui tá minha cachaça Se você não tiver o caldo de feijão Não tem problema Pode tá colocando a água Como eu vou fazer aqui agora, ó Agora eu vou levar tudo pra bater, gente Aqui, gente Vou colocar duas colheres dessa De gordura de porco, tá? Ó, essa calabresa Eu piquei bem nudinha Pra você colocar no meio do frio, tá? Não vou deixar ela fritar muito Pra ela não ficar muito dura Aí já vou colocar o alho também Coloquei bastante gordura, tá vendo, gente? Porque a farinha é muito seca, né? Senão o tuchu fica muito seco Tem que colocar bastante gordura Agora a gente vai despejar aqui E vai deixar isso ferver bastante Mas bastante mesmo, ó Uns 25 minutos mais ou menos, tá, gente? Já eu volto pra mostrar pra vocês Como ficou o meu tuchu Gente, eu coloquei bastante pimenta do reno Pra ficar muito gostoso Vocês sempre mexem bastante lá no fundo Pra poder não agarrar Olha o tanto que fica bonito, gente Aí ele vai fervendo, né? Aí ele vai secando mais E quando ele esfriar também Ele vai dar Ele vai ficar com outra consistência, né, gente? Ele vai ficar bem mais duro do que esse aqui Tá pronto o meu tuchu Agora eu vou tentar transferir ele pra outra vazia Só pra gente decorar mesmo, tá, gente? Terminei de fazer o meu tuchu Fiz tuchu, gente Coloquei os ovos Guazinha de Tirito pra vocês Que eu tinha cozinhado dois ovos, né? Ovo, linguiça E aqui uma covinha refogada Também com linguiça, gente É... Fica muito gostoso Vou mostrar pra vocês agora a textura Que esse tuchu ficou, gente, ó Nem muito duro e nem muito mole Tá vendo, ó? Olha isso, ó Gente, vocês não imaginam o cheiro que tá Nossa Olha essa couve, gente Feita mesmo só na gordura de porco Viu, gente, ó Fica muito gostosa Olha Aí eu fiz um arrozinho também, gente Um arrozinho branco também Pra tá acompanhando essa delícia aqui Esse aqui, gente, é o verdadeiro tutu Muito gostoso, gente A pena que vocês não tá aqui pra saborear isso Eu tô comigo, gente Muito bom Faz assim que vocês vão amar essa receitinha Então, gente O meu vídeo de hoje foi essa receitinha maravilhosa Muito simples, né, gente? Espero que vocês tenham gostado Compartilhe, se inscreva Se inscreva Dê muito joinha No meu canal, tá bom? Então, tchau Um grande beijo Fique todo mundo com Deus